Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjas Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Aconteça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjas Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjas Flores brancas, paz e emanjas Obrigado.